E aí, estamos aqui em Barreiras, né? Estamos aqui em Barreiras Já desengatamos aí a carreta E agora só motivo de tirar o motor do Fordão Em cima do cavalinho ali do gata maga E ela já está com a camisa do Poeta A gente encontrou o Poeta lá em feira Ela está com a camisa do Poeta E só motivo agora de colocar o motor no chão E dar início à montagem, né? No Fordão Vamos que vamos aí Vocês vão acompanhar a montagem aí Do motor no Ford É isso aí, rapaziada Acesso liberado ali na oficina Afastou o caminhão Para ainda colocar o Volvo aí de vaca magra No lugar do outro Para ainda estar removendo o motor aí de cima E iniciar os trabalhos, né? Iniciar os trabalhos aí do... Da montagem no Fordinho Agora o Fordinho vai ter um coração novo Não era só o que faltava aí Caixa eu já fiz Já mexi muita coisa Só o motor que... Estava pendente Mas agora, graças a Deus Está... Está novo Vai andar muito aí Se Deus quiser Vou mostrar para vocês aí a montagem Do motor no Ford Logo em seguida É isso aí, meu povo Graças a Deus Conseguimos retirar o motor ali Eu não consegui filmar Porque eu tive que ajudar Mas é isso aí A camarga vai engatar agora O cavalo aí na carreta E... Vai seguir para carregar o grão ali Não sei nem como agradecer esse caba, viu? Esse caba aí fez um... Um favorzão para mim aí Que... Um favorzão que... Eu vou ficar grato a ele eternamente aí Olha o vaca maga ali de João Pessoa E seu pai também Que foi o que levou, né? Foi nós dois juntos Olha ele descendo lá Figura Aí é uma figura, viu? É uma de vaca maga ali de João Pessoa Engatar os cabos ali E as mangueiras e... Arrochar mais uma vez É isso aí, galera As palavras são poucas para agradecer Mas aí... Foi um... Um anjo de Deus Na minha vida Porque... Se não fosse ele Assim é... Complicado mais um pouquinho O cara que se dispôs a... A ajudar E não tem... Nunca teve tempo ruim com ele Levou e trouxe E eu não vi esse homem de cara feia Pelo contrário Procurou só me ajudar Mas é isso aí É o vaca maga ali do João Pessoa Tá aqui na... Serve Truque E vamos ver se... Dá uma pressa nos homens ali Para montar Para me trabalhar Vai lá... É... Aí eu só... Fim... Fim... Aí é a equipe aí, ó, da Savitruc, em barreiras. Colocando o motor do Fordão aí no lugar do novo, né? O motor ficou novo, o cabeçote vira brequinho, tudo novo. E aqui de longe, pra não atrapalhar o serviço, né? E aqui de longe, pra não atrapalhar. E aqui, o motor do Fordão. Ah, agora você falou com ele, você falou com o senhor, né? Agora sim, agora sim. Mais? E aí, vem aí, vem cá. Calma aí, agora não vou cuidar, meu. Agora vem. Aí, espera aí. Dá um pouquinho. Tá ali o Renato, filho. E o Renato, pai. Tá do outro lado. Tá fazendo os últimos... ajustes, né? E aí, Renato, filho. E aí, Renato, filho. Manda um alô pro povo aí. Tá doido da Médico do G, né? Você tá no motor do Fordão. Aí é o inscrito do canal, viu? A mãe até dá mão na massa no Fordinho. Tá doido da Médico, né? Então... Faz na montagem. Montagem... Montagem ou instalação, vai saber do motor. O motor já tá no lugar ali. Só apertando o parafuso agora. Aí é o Renato, ele faz no... Os últimos... Ajustes aí no motor, né? Faz na montagem. O outro Renato, filho dele. Natham Vlog aí, meu primo. Salve, galera. Tem um canalzinho também aí. Quem puder entrar no canal dele lá, Natham Vlog. É isso aí. Aí nos últimos ajustes aqui no Fordinho, já... Graças a Deus, o pior já passou. E agora é só acabar de sair a montagem. Colocar a roda no lugar. Depois que eu sair daqui, eu vou pra um lugar que mexe com radiador e intercooler. Vou verificar intercooler pra... Ter a certeza que tá tudo vedado 100%. Se tiver algum repado pra fazer, fazer logo depois. Aqui também. E vamos que vamos. Sair daqui também. Colocar a lameira que já tá pronta. Aqui em barreiras também. E é isso aí. Vamos que vamos. Motorzão do Ford já tá novo de novo. Graças a Deus. Só motivo de agradecer e correr atrás agora dos fretes. É isso aí, meu povo. É o motor aí, ó. Já no lugar. Faz nos últimos ajustes aí pra poder... Ligar ele, né. Ainda não colocou o óleo, né. Vou ter que colocar o óleo ainda do... Do motor aí. Fazendo os últimos ajustes pra... Botar o coração do Ford pra bater de novo. Estamos aqui na oficina aqui em barreiras. O motor já tá praticamente montado aí no lugar, né. Tá faltando só uns ajustes agora. Esperando a eletricista vim aqui pra gente conferir um sensor ali da pressão do óleo. E... Conferir. E dar partida no carro, né. O sensor parece que... Deu um probleminha ali. E não tá marcando, né. Ele tá... O da pressão do óleo. Não da pressão do óleo. Quando liga o carro... É pra ele subir. E ele tá subindo quando vira a minha chave. Quando vira a minha chave é pra ele continuar lá embaixo. E quando o carro funcionar é que é pra ele subir. E ele tá ao contrário, né. A gente tá esperando o eletricista chegar agora aqui pra poder... Pra poder dar uma olhada nesse sensor, né. Mas o motor já tá no lugar. Vou mostrar pra vocês ali como é que tá. Já tá praticamente montado aqui. Esse fio aqui tem que arrumar do interclima. E o motor tá aí, ó. No lugar, já montado, né. Só fazer uns ajustes, né. Quando eu sair daqui vou passar no lugar que mexe com o radiador. Vou mandar dar uma conferida nesses... Mangotes de intercooler. Ver se tem algum vazamento. Trocar essa água. Que a gente botou uma água aqui só pra me chegar lá no lugar. Vou mandar botar água destilada, né. Acho que é destilada e o aditivo, né. Pra começar a rodar aí, se Deus quiser. Beleza, meu povo. Tamo aqui na oficina ainda. E acho que lá pra aditar, né. A gente consegue sair daqui. Começar a resolver as coisinhas que tem pra resolver, né. Pensando aqui o que é que eu vou fazer. Acho que eu vou lá pra Luiz Eduardo mexer no... Acho que eu vou mexer no intercooler lá, né. Mexer no intercooler lá. E também tem um escapamento que colocou o coxinho do motor novo, né. E o cano agora ficou perto do filtro. Tem que dar uma afastadinha ali. Ou então subir o filtro, né. A gente vai ver o que é que faz aí. O que é que decide, né. Vamos ver qual é a melhor forma. Acho que eu vou mandar furar o... A tampa de bateria ali. Mandar afastar o filtro, né. Melhor do que mexer com cano de novo aí. Mas é isso aí. Tamo aqui na oficina. Ford já tá aí quase no jeito. E vamos ver o que é que dá, né. Aí galera, o motor. Motor já no lugar praticamente montado já. Falta só dar uma conferida aqui no... No sensor do... Da pressão do óleo, né. Aquela sujeira ali foi do motor, né. Do... Do suspiro. No dia que bateu. Mas é isso aí. Mostrando pra vocês aí tudo... Nos conformes, né. Turbina tá ali também. Já foi revisada. Revisada não. Foi feita, né. A turbina e... O motorzão aí do Ford não tá novo. Vamos botar o bicho pra acelerar. Começar enchendo o caixote, né. Pra as continhas pagar. Se Deus quiser, Ele quer. Vai tá abençoando aí. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu, né. A parte pior já passou. Agora é só... Organizar o restinho das coisas e... Começar a rodar. Colocar a tampinha aqui. Tampinha do... Do cubo. Vamos que vamos. E aqui é o escapamento. Escapamento. Colocou o coxinho do motor. A borracha do motor ali, né. E ele ficou... Perto do filtro agora. Aí eu vou mandar subir. Vou mandar furar o cabeçote aqui, ó. A estampa e... E colocar ele mais pra cima. Pra poder... Afastar mais do... Do filtro, né. Mas é isso aí. Vai dar certo. Vamos aqui na oficina aqui, ó. A cordinha ali só ouvindo a conversa. E... O motor já tá montado, né. Como vocês viram. O motor já tá montado. Tá na dependência agora do rapaz ali que mexe com injeção. Que... Veio aqui passar o computador, né. E o carro ele funcionou. Porém desligou, né. Fez um barulho estranho e desligou. E ele olhou ali e constatou que... O... Conector da válvula M-Prop não tá... Jogando corrente, né. Ele tá suspeitando do módulo agora. Ele ficou de trazer um módulo hoje aqui. Mas já são quase duas horas da tarde. E ele veio de manhã e agora não veio mais. Pra testar e ver se é o módulo do caminhão que tá com defeito, né. Eu acredito que não tenha sido móvel. Que é alguma... Algum fio, alguma coisa que quebrou. Eu tirei bota ali do motor. Mas... Vamos esperar ele chegar pra ver o que é que... O que é que decido, né. Ele colocar outro módulo ali pra ver se... Se o caminhão vai funcionar. Ver se vai funcionar. E quando sair daqui tem umas coisinhas pra arrumar, né. A gente passa ali na... Rapaz que mexe com intercool. Acho que eu vou pra Luiz Eduardo. Eu vi lá no... Um cara que chama Mario e outro. Um negócio assim que... Que... Já pedi informação a algumas pessoas que me indicou. Tamo aqui no Spectatrio aqui pra... Colocar o Ford. Tamo pra funcionar de novo aí. Esperando aí o rapaz chegar pra gente ver o que é que decido. Então é isso aí, meu povo. Ó o Scania ainda tá aí, ó. A Scania. Problema no motor também. Chegou antes do Fordinho, né. O Fordinho já tá aqui já tem uns... Quase 40 dias, né. E ela já tava aí. Eu vou mostrar pra vocês ali agora. O rapaz tá suspeitando do módulo, né. Eu tô acreditando que não seja módulo, não. Tô achando que é alguma parte elétrica. Algum fio, alguma coisa. Ó aí, ó. O conector do módulo. O módulo ali logo atrás. E ele tá suspeitando que seja aquela peça ali, ó. Que queimou, danificou. Que não tá mandando corrente pra essa válvula aqui, ó. Que é a M-Prop. Essa daqui, ó. Não tá mandando corrente pra ela. Mas tamo aqui no aguarda aqui pra ver... O cara trazer outro módulo pra gente testar, né. É essa válvula que... Que... Comanda... A bomba, né. A bomba de alta aqui. Controla a bomba de alta. Mas eu tô achando que seja alguma coisa na instalação aí. Algum fio que rompeu, alguma coisa. Mas espera ele chegar aí pra gente ter a certeza, né. Pra gente ter a certeza e ver o que é que... Vai acontecer.